Sinceramente eu não havia conhecido De pôr um fim antes que essa obsessão tomasse conta de mim Louco andando pelas ruas, madrugada dentro O que é que eu fui provar do seu veneno? Medida certa pra paralisar, me sufoca, me tira do ar Dose perfeita pra eu me apaixonar Será que esse seu coração de pedra é capaz de amar alguém? Será que um dia vai me enxergar e me entregar?